Música Olha a beleza com o Flamengo Acompanha foi só eu falar que já começou a droga de tiro Tekashi Tekashi Nossa senhora Que homem maravilhoso Tekashi 3 cano lança Que que é isso pipi Vamos ver no Ian Pela lateral agora Pegou umas costinhas interessantes P40 tá cantando Olha a bala que o ousado levou Tá no chão Tá derrubado o Pedro RS também caiu O trade foi feito Novamente muito bom esse posicionamento do Ian De dois jogadores da equipe da BD Tá no chão É pra levantar no gás Tá tudo certo Dá pra levantar todo mundo Mas deu bom Deu bom pra eles Olha bem pra cima do Cruzeiro A situação vai ficando cada vez mais complicada Vai passando a baixar o Nobru Olha a granadinha Olha essa granadinha Calculada One nine põe dois no chão Que que é isso folhinha Ah Murilão Isso aí é jogada de mestre Leitura Inteligência Calculou onde o Gá estava Só tinha um lugar pra tal adversário Nossa bala vai quebrando Mais um capa subindo Tem jogador do Cruzeiro no chão Que já foi eliminado Nobruçom abate Trabalhando a sua milagrosa A equipe Corinthians ainda na parte de baixo O Godkill Derrubou o Oros Dificilmente vão conseguir levantar O menino Oros Olha a cravada de Godkill Sabe que tem dois atrás da árvore Ele mantém a mira perto do Red Glitch Ou seja que acertaram uma cabeça na passageira Ele derruba mais um Godkill Ainda tem o Corinthians Ele vem no QS Mas foi derrubado Ousaram no chão O Cias desceu Ainda tem o Razzurri Japa vai por lá Vergeminhado Nobru vivo Derruba o primeiro Booyah do Fluxo